Nós estamos preparando há mais de um ano uma experiência única, um momento que todo mundo, todas as nações se encontram para fazer esse evangelho, que é o objetivo dessa jornada, quando acabamos daqui, fazer esse mundo novo, fazer os novos dias. De braços abertos como o Cristo Redetor, o Rio de Janeiro recebeu mais de 3 milhões de pessoas do mundo inteiro que participaram da 28ª edição da Jornada Mundial da Juventude. O evento aconteceu entre os dias 23 a 28 de julho. O Brasil como país sede, liderou a lista de peregrinos inscritos. Vieram ao Rio, fiers de 175 países. No São Brogdon da Marquês de Sapucaí, local onde acontece o maior carnaval do Brasil, já era possível ver a multidão de jovens chegando para o evento. Vários jovens falaram sobre a expectativa da JMJ. De uma mudança muito grande na minha vida como cristã, aprender a ser mais humilde, generosa e caminhar como Jesus caminhou. Um encontro com a espiritualidade, com Deus, com culturas de outras nações, intercâmbio entre línguas, entre costumes, entre tradições religiosas, entre tudo. E principalmente um encontro à busca de Deus. A expectativa é de que esse pessoal venha com toda a fé e garra de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil, para mostrar mesmo para o mundo o que é a fé católica para o mundo inteiro. Esperamos, bom, viver esta experiência de muita fé, de muita energia, com muita alegria. E, bom, poder depois ser enviado o mensagem que traga para darmos o Francisco e o que... Este grupo já estava com a coreografia do maior flashmobile do mundo, na ponta do dedo. Um dos integrantes falou com a nossa equipe. Estamos com a coreografia já na ponta do dedo, já para esperar logo a vinda do Pá, para que possamos dançar para ele, para acolher o nosso Santo Padre. Ao desembarcar na capital fluminense, às 16 horas, o Papa Francisco percorreu as ruas do centro do Rio. Ele recebeu o aceno de milhares de pessoas que se concentraram nas calçadas. O desfile do Papa começou na Catedral Metropolitana, onde ele embarcou no Papa Móvel em carro aberto. Foi muito emocionante, porque assistir as missas pela TV e ver ele pessoalmente, é uma emoção muito grande, muito, muito mesmo. Após cinco dias de uma programação intensa, a cerimônia de encerramento da jornada começou com o maior flashmobile do mundo. E logo em seguida, foi celebrada pelo Pontífice a Missa de Envio. Na ocasião, foi anunciado o local da próxima JMJ, terra natal do Papa João Paulo II, criador da Jornada Mundial da Juventude. Papa Francisco, carismático, abraçou fiéis, abençoou crianças, jovens e adultos com palavras de fé e coragem. Música Música Música